Brasil! 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 Brasil vai ganhar com certeza! Bota muita fé! Quem é o técnico nesse ano? Nesse ano Tite, 2026, Filipe Luiz de técnico! É isso, não tem jeito! O Ex é nosso, não tem nem mais como fugir, já era, é nosso! Outro seleção jogando Neymar, Vinicius, Anthony, Rafinha, não tem jeito! Vamos Brasil, a gente vai ganhar tudo! Ex é nosso! Eu vou até no Catar! É Brasil essa força! Vamos! Porra! Estamos aqui com Luiz Eduardo, Matheus e Gabriel, 11 anos os três e eu já pergunto, vocês nunca viram o Brasil ser campeão, como é essa expectativa de vocês verem o Brasil ser campeão pela primeira vez, campeão mundial? É meu sonho, eu já vi tipo no YouTube, essas coisas aí, mas é meu sonho ver! Eu já vi ser campeão da Copa América! Então seria um sonho ver eles ganhando e eu acho que tem expectativa assim deles ganharem! Você tá gostando da seleção? Acho que tá legal? Sim! Eu só tenho que tomar cuidado com algumas seleções que estão vindo forte! Qual que você acha? Quais que vocês acham que vem fora? França, Inglaterra! Inglaterra, Itália, França... É, Itália tá eliminada! Itália tá fora, ficou fora hoje! É, eu acho que Inglaterra vai bem, Alemanha vai bem, França vai bem, Bélgica vai bem, Brasil vai bem e Argentina também! É, então finalmente o Brasil vai ganhar de uma seleção de fora, de uma seleção da Europa? Sim, sim! Brasil vai ganhar Copa! Se Deus quiser, a gente consegue! E o Neymar, o que vocês estão achando do Neymar do momento dele? Melhor jogador do mundo! Um dos melhores do mundo! A única coisa que prejudica ele são as lesões! Vai ganhar essa Copa, porra! Brasil é muito bom! Então o Neymar tem chance ainda de ser o melhor do mundo? Tem, com certeza, tem! Tem, tem! Não! Porra! Não tem mais? Seu mundo já tá um pouquinho velho! Haha, tem 30 anos ainda! Já quer ser aposentado do Brasil, pô! Então você acha que o Neymar vai pintar no futebol brasileiro, vai encerrar a carreira? Sei, ele vai jogar bem, mas não vai ganhar bola de ouro assim! Pode ajudar o Brasil ainda? Pode, pode! Eu não sei, eu acho que o Neymar é um dos melhores do mundo atualmente, eu acho que o melhor do mundo eu exagerei um pouco, mas eu acho que ele vai salvar o Brasil na Copa! Eu gosto muito do Neymar, só que eu acho que ele ainda não tá em um nível tão bom pra concorrer a bola de ouro sim! O Mbappé tem vários jogadores bem zemados que são melhores que ele! 38! Então já viu muito do futebol bonito, já viu muito da seleção brasileira? Muitas vezes, com certeza! O que tá achando dessa seleção atual, hein? Tô achando bem legal, o jogo tava meio morno, mas agora no final do primeiro tempo, o Brasil conseguiu fazer o gol e logo depois ampliou, tá bem legal o jogo! Mas, além do jogo de hoje, no aspecto assim geral, dos últimos tempos da seleção, tá meio morno, o Tite tá mais ou menos, o que o senhor tá achando? Eu acho que a seleção tem toda uma estrutura boa, tem condições de crescer e chegar na Copa do Mundo muito bem! E o senhor acha que o Brasil, então, é favorito pra ganhar a Copa do Mundo? É um dos favoritos? Tem chance de ganhar? Não ganha desde 2002? É, favorito eu não posso dizer, porque a gente já tem quase 20 anos que não ganha, mas é um dos favoritos, eu acho que vem forte pra poder trazer de novo esse título pra gente! E o Neymar, hein? Como é que o senhor vê o momento do Neymar? Muita gente achando que ele já era pro futebol, que já vai encerrar a carreira, o que o senhor acha desse momento do Neymar? Neymar é um craque, né? Todo mundo sabe, agora, ele vem de muitas lesões e tal, mas eu acho que ele tende a crescer e ajudar bastante a seleção nessa jornada aí rumo à Copa do Mundo! Ele vai chegar inteiro na Copa do Mundo? Esperamos que sim, né? Porque ele é o diferencial do Brasil, com certeza! Quantos anos você tem? 32 32 é minha idade, então você viu ali o 94 muito mal e em 2002 já viu legal! Já foi legal, é, de 2010 pra cá eu vi bem, 2014 e 2018 eu fui pros Jogos da Copa, todos! Todos? Todos! Como é que tá esse momento da seleção? Então, é um momento conturbado de renovação, mas assim, Copa do Mundo é tiro curva, tudo pode acontecer! Não tá entre os dois favoritos, mas Copa do Mundo! Pra mim é a França, né? Atual! E... Então... Inglaterra vem jogando bola, mas Inglaterra nunca chega, né? Inglaterra ela tem... Amarelona! Ela tem a fama, mas não leva! O Neymar vem... Assim... Ele tá... Cara... O extracampo atrapalha muito isso! E... Assim... Então, pra você, você acha que acabou o Neymar ou ainda tem bola pra queimar? Linha pra queimar? Ah... Ele é craque! Ele é assim... Se ele resolver jogar bola, acho que é ele na seleção mais deles! Dizem que revelação normalmente é quem tá chegando no futebol, mas eu acho muito interessante que o nosso jogador mais cínio, mais veterano Daniel Alves, sempre capitão e sempre um líder reconhecido pelos outros jogadores e pela garotada, é provavelmente a grande revelação dessa Copa do Mundo. Eu acho que ele, sim, vai fazer grande diferença, o que vocês esperam de Neymar, o que vocês esperam de vários outros. Esse cara vai fazer a diferença na seleção brasileira esse ano pra que o fechamento da carreira dele. Então, Daniel Alves na cabeça, com certeza! Como meio de campo ou como lateral? Como lateral, provavelmente, como lateral. Mas, mais do que como lateral, como líder e inspirador do meio da garotada. Existe esse aspecto psicológico e tal. Como lateral e como capital. Então, vamos lá!